Vamos dizer, o sistema vascular, o sistema vascular em relação ao corpo humano, nós seriam os vasos sanguíneos, nós atingindo o nosso coração, o estômago, os sininhos, o fígado, né? Os pulmonos. Mas, vamos voltar aqui. Aí, finalizando a biologia do solo, daqui. Você eliminou tudo, por que tem a dor em isso aí? Por que você coloca um monte de agrofácil ali, tenta matar tudo? Na realidade, a gente chama de pátulo biológico. Por que? Não tem vida no solo. Isso que a gente chama de vida, né? Não tem organismos vivos. Mas por que tem dor em isso aqui? Você já estudava resistência? Resistência genética? Os organismos começam a ter resistência genética. A vida desses organismos são de um dia, menos de um dia, tá? Não crescendo, não crescendo, não crescendo. Vamos por quem é, tá? Mata de uma vez, mas um ou outro sobra. Aí já tem uma certa resistência. Aí vai ter uma maior resistência e só esse tipo de população sobra. Aí, esse tipo de doença, tá bom? Predominando. E aí, esse solo não dá mais para todos os círculos. Por que que acontece isso? Você já ouviu falar de aminoácidos? Aminoácidos livres? Proteínas? Já. Já? Então, pela resistência de proteínas aminoácidos, né? Grande quantidade de aminoácidos, a ação das doenças fica maior. Isso se chama teoria de profiliose. Onde, se você conseguir sintetizar maior número de proteínas no seu corpo, você tem maior resistência. Isso, tanto na planta como no pó. Como ficaram aquele negócio? Os morantos e os morantos. Ah. Tem uma época que ficaram com eles. Aí ele tem os morantos. Certo. Aquele que a gente chama de morantos borboleta, né? Tipo borboleta, primeiro. Tem um tipo de reformato de álcool. O que está ocorrendo é uma... Mutação. Mutação no corpo do morantos. E outro problema são os agrotóxicos. Mas nem tudo vai estar mostrando, né? Se você aplicar agrotóxico, vai ter esse tipo de morantos. Assim como se você não aplicar, vai ter o mesmo tipo de deficiência fisiológica que a gente faz. Então, esse tipo de produtos é que vocês estão consumindo. Tá? Só um minuto, Celso. Estou dizendo quanto a aula de matemática, quase? Exato. Todo mundo? Todos? É a mesma turma, né? É. Quanto a aula de matemática? Para o pessoal da agricultura ecológica, né? Para onde? Agricultura ecológica, aqui na Ilhada Sul. Na 1969, no 1908, eles têm uma perinha aos sapos, da agricultura ecológica. A área. Nossa Senhora. É. E a gente também vende, a nossa entidade também vende, que se chama Agricultura Natural. É... A gente vende como subencomenda. Você teria um telefone, assim, para passar para... Se vocês quiserem anotar, 3449975. E é mais caro? Não, não. A gente está tentando manter um preço ideal para todo mundo. Que seja acessível para todo mundo. Agora, da Ágil, é... Dovo, trípulo. Bem vezes mais caro que o normal. Mas o que é para a agricultura? É... Sim. É... E a agricultura, a gente tem a mesma coisa que tem a agricultura? Como? Tem a agricultura, sem a agricultura? Não, não. A agricultura, ela faz parte de uma agricultura. Dentro da própria agricultura, poderá ser feita, né? Mas pela cultura também, em forma mais natural, isso pode ser feito. É, até uma faculdade, doutor, entre os vendedores do mercado, é agricultura? É agricultura profissional? É agricultura profissional. Esse daí eu ia falar aqui também, sobre a agricultura, sobre a uma ciclofona. Eles falam que é de excelência, mas não é o ideal. Só que esse formato é bem geralmente formado, mas tem dois formatos, não é? Mas como é? Ele tem mais a pessoa ou não tem? Pode ter ou não tem, depende da situação, depende da condição. Porque a gente também tem esse tipo de produção, devido a problemas gerentes da própria França. Vamos fazer o seguinte, se quiser com vocês todos, façam um ou outro dia. Isso dependendo do seu diagnóstico? Aí, é que cada dia vocês não perdiam a microbiologia? Ele é mais caro do que o profissional ou não? Ela é mais barra. Mais barra. Então, por que que o seu interesse? O fotógico é mais comum quando você arrumar um aluno químico na loja, do que você fazer em um aluno químico. É mais comum quando você comprar um medicina e ex-medicina, e bater na loja, porque você tem paciência para você produzir algum produto mais saudável. Porque as pessoas hoje, estão virando industrial. Se eu aplicar isso, isso e isso aqui, então eu não produzir tanto. Só que essa construção está um pouquinho equivocada. Então, você tem que ter todo um sistema, um processo de transformação, em que se você conseguir atingir o equilíbrio, então você vai ter produção por toda a sua vida. Então, eu vou contar com o morão, por exemplo, eu estava achando que usava mais produtos assim, porque, por exemplo, o morão tomava de uma coisa muito típica desse clima. Então, por isso que eu achava que o morão não tinha mais produtos típicos, mais do que o tomate. É, depende muito da situação. O tomate tem mais do que produzido em maior escala aqui no Brasil. Agora, agora, a minha tem região nisso. Nesses regiões, tem gente que coloca bastante, assim como tem gente que coloca pouca. E, igual a gente, a gente não coloca nada. A gente está tentando mostrar, quer dizer, o nosso grupo está querendo mostrar para a comunidade, tanto para a comunidade científica, como para a comunidade científica, como que é possível produzir morão sem utilização de pesticidas e animos quilos. E, quer dizer, o que é possível? E, quer dizer, o que é possível? O que é possível? Qualquer cultura, frutas? É, a gente mantém ainda todo esse tipo de frutas. Quer dizer, frutas, né? Mas, morango tomate e as verduras em geral, a gente já tem, a maioria. Talvez, ano que vem, a gente vai estar entrando com manca, manca-aranja e mamuloma. Que são as coisas que a pessoa mais consome. Mas, falta a gente, seriam os mais conscientes, os produtores que possam entrar nessa área em definitivo. Estamos em processo de transição. Também é explicado, não dá para explicar, por favor. Sim, Carina, você pode explicar a estrutura alternativa? Sim. É, tem o outro discípulo. Ah, é. Tchau, tchau. Seria bom. Mas, algumas vezes, leva a essa situação. É, leva a pena total das lavouras. Cada estufinha dessa daqui, ó. Cada estufa dessas, custa, fala o adequador, em torno de 3 mil a 4 mil reais. Cada lavouras. Aqui, perdeu essa estufa, 1, 2, 3, 4, né? Perdeu as 4 estufas. Seria em torno de 12 mil reais, só para construir essas estufas. E, é o adequador aí que vocês viram anteriormente. Aqui. Matou tudo. Então, se esse sistema convencional, com o uso demasiado de agrotóxidos e pesticidas, e o que produzisse, então, essas estufas estariam ganhando bastante dinheiro, certo? E, outro problema. Além de você estar estragando o próprio ambiente com esses visitos de agrotóxidos, nós, também, não estamos sabendo trabalhar o solo. O sistema convencional não está sabendo trabalhar o solo. Está ocorrendo esse tipo de erosões. Esse tipo de erosões, elas caem no rio. No rio, mas com esses verbos reservatórios. Esses reservatórios, como a água, no descoberto. A água do descoberto, lá no descoberto. E, lá, a quantidade de água está no mínimo do outro. Então, 60% da água está vindo aqui para o Brasil. Mas, será que essa quantidade de água que você consumiu hoje, no futuro, vai ter essa mesma quantidade? Por que? Estavam morrendo. Essas terras vão para onde? Essas terras não conseguem subir. Elas só vão descer. E vai para onde? Para o rio. Hoje, nós sabemos que o Brasil está em Minas Gerais com plantas de soja. Então, a cada tonelada de soja que é produzido, 25 toneladas de solo, de terra, é caminhada por rio. A cada 29 toneladas de soja? Tá? É 1 para 25. Então, até estou tomando errado. Se vocês ouvirem, assim, no final, você vê, assim, uma outra impressão. Batemos recorde de produção de soja. Aí vocês podem falar. Também batemos recorde de produção, quer dizer, de errosão de terra. É. E perda do volume de água. Então... E não tem nenhuma política, não tem nenhuma forma de evitar isso? É. No Paraná, adaptou-se o sistema como uma política de proteção aos rios, né? Rios e mananciais. Fazendo o que a gente chama de sistematização. Quer dizer, curvas de níveis e tudo. Manejo do solo. O manejo mais nacional do solo. E para isso, nós temos também a solução, né? A parte da agricultura natural é uma solução de sistematização desse tipo de produção. Tá? Aí, a gente vê também. Quando vocês viram aquela parte escorvida lá, que é uma parte mais dura, né? A parte mais leve, ela é levada pela água. Aí fica essa parte dura, assim. O solo, na realidade, não é tão duro. Ela é mais... Forosa. Tem muito mais... É... Água. Aí... É... Esse tipo de danos, esse tipo de compactação do solo, vai causar doença do moranguinho. Como esse daqui. Se tiver uma pintinha assim, vocês não consomem. Morana. É. Desse jeito. Tá? Ou então com uma pinta igual a essa aqui. Desculpa, o slide ficou ruim. Ruim, mas... Então, dá esse tipo de problema. E começa a causar problemas assim na vida. Do ser humano, não é? Por quê? Quando você consome o tomate, aqui, o tomate é bem bonito, não é? Só que lá no campo, o que o outro tem que estar fazendo lá? Tem que estar aplicando... Tem que estar aplicando agrotóxico nas plantas. E... Algumas vezes ele... É... A recomendação é usar lupa, usar capa, usar... Usar... Toda aquele bota, não é? Quem que aguenta usar uma coisa daqui a pouco? Ficar igual a astronauta no sol de meio-dia, pulverizando o combate assim? Quem que aguenta? Você ainda aguenta ficar com brusa aqui fora do sol de meio-dia? Isso porque está sendo um pouco sem nada. Até com vergonha é complicado assim ficar vestido no sol. Então... O produtor não quer saber usar proteção. Então vai com a mão, mexe a água com o álcool e fica desse jeito. Alguma vez não precisa nem mexer na água, pode ser nesse jeito. Quer dizer... Não precisa mexer com a água com o álcool que ela está desse jeito. Acontece na proteção. E... Como que essas analagrodóxias... Desculpa... Esse daqui está indo japonês... Mas você deve entender, tá? Aqui, esse repetimento aqui ó... É agrotóxia, tá? Agrotóxia aqui em cima... Aqui vocês vêem umas verdurinhas... Aqui vêem umas vaquinhas... E aqui vocês vêem uma... Mântica... Com uma criança no colo, né? Né? Isso daqui é como... Esses agrotóxias estão atingidos no ser humano, tá? Agora... Não são só agrotóxias. Tem... É... O esgoto de casa... Depois tem o esgoto das grandes indústrias. Né? Pra onde que vai esse esquisito das grandes indústrias? Pra onde que vai esse esgoto da água? Pra onde vai o louco de esgoto da terra hoje? Pra onde que tá mandando esse louco de esgoto das grandes indústrias? A Caélia me fala assim ó... Né? Aonde que eu vou jogar isso? Joga lá pro produtor ali... Ela vai tirando o limito e dá pra usar. Aí vai pra manga... Entrando no fruto e cai na manga. Aí em algumas vezes... Tá proibido pra usar umas localistas como alface, morango... O que são folhólogas... E pode ter... É... Óculos de... Reina sona... Ou então de... Eu índios, né? Né? Então... Isso tudo tá sendo realizado. É pra gente... Não faz nenhum processo dessas árvores? Essas árvores... Só que não serve tratamento. Né? Não existe tratamento. Não existe tratamento. Só que... Só que... Porque... Ou... 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 Sim... Beleza. É esse processo. Mas... Também... Não poderia ser utilizado na agricultura. Ou... Porque você consome essas comidas lá, você gostaria de comer, qual é o produto que você jogou, jogou no esposo e que você está conseguindo de volta? Não, mas não precisa ser, ela consome. Não, por exemplo, na Europa, você pega uma água e o esposo, então você vai conseguir água frutada? Sim, mas fica um bolo, claro, mas fica um bolo, o que você achava de bolo? Não foi nada assim que você queria cair, não é? Não foi? Você foi? Você não viu que tem os cabelões a receber uma pasta preta? Essa pasta que ele tirou de sujeira da água, aí você vai para os pés de água. Ah, não, não é? Entendeu? E esse foi o pomadu? Hã? O pomadu? Sim, esse direito é o pomadu, não é? Ah, tá. Então, isso daí é muito perigoso, por quê? Não é porque vocês estão consumindo, e sim o produtor que está lá. O produtor que está lá também é igual a vocês, não é? Gosta de andar de chimera, eu usei uma camiseta. E se tiver alguma doença ou uma doença só? Você também está descontaminando. Assim como você está descontaminando as próprias verduras e frutas que você está descontaminando. Tá? Então, esses são os problemas, esses resíduos de indústrias e de resíduos, não é? Aí, para onde que ela vai? Algumas vezes ela vai para o rio. E do rio, vocês consomem o quê? Peixe. Peixe. Que mais? Ada. Ada. Que mais? Alba. Alba. Mariscos. E outros mais, não é? Então, uma boa quantidade é a ada que vocês consomem. Ela vai para onde? Para a pessoa. Peixe. Vai para a pessoa. Mariscos. Mariscos também vai para a pessoa. As verduras também vai para o ser humano. E, desde o início, eu falei que uma garimota lá, ela tomou o resíduo de pesticidas que tinha na garimota. Ela era 25 milhões de vezes maior do que o próprio canto que está lá nas águas. Então, quantas vezes acumulou essa pessoa, esse resíduo de pesticidas? Se hoje vocês estão vendo doenças, como alergia, asma, bronquite, vamos dizer, osteosporosa, gastrite e outras mais. O problema é de pessoas deficientes. Desculpe as pessoas, essas pessoas excepcionadas. Mas, são resultantes dessa ocorrência. Por quê? De consumo excessivo de agrotóxicos, de resíduos de agrotóxicos e de remédios. Então, por quê? Ela chega, é a cadeia final. E você tem que ficar consciente disso. Então, tentar limitar pelo menos um dos cabelos, já diminui bastante a sua vida. Quer dizer, os seus problemas no médico. É mais vantagem pagar um plano de saúde que custa 100, 120 reais todo mês, ou é mais vantagem esse povo consumindo verduras assim, gastando 120 reais? Porque você vai ter que comer do mesmo jeito. Em termos de alimentação, você vai gastar 120, 150 reais por mês para você estar consumindo esses produtos, não é? Agora, se você puder consumir de forma gradual, ou então que contenha menos pesquisas de agrotóxicos, seria legal. E aí, pelo menos o seu plano de saúde, você pode pagar o plano de saúde, mas parar. Não precisa ir para o médico, não é? Ah, a gente só vai ter que fazer recicá-lo para a qualidade de saúde. É, a dada e rota é obedecida à cadeia alimentar. Você já sabe que é cadeia alimentar, não é? Um consome ou um, até que chegar no final tem aquela quantidade. É, esse comport, verificou que as velhas rotas, ele era um, como fala? É... É... É um tomo. É, um tomo. Eu estava lębaró, não é? E... Ele escalava a mão no bote. Espírito só para ver as garrotas... Do... Das veiras dos grandes gringos, não é? E, é... Ao passar do tempo, ele observou que as garrotas não tinham macho lá. Os ovos me pingavam. E quando me pingavam, apareciam os olhos tudo deformados, tá? E tinha duas fêmeas no mesmo nível Que na realidade tinha que ser uma fêmea e um macho Só que havia duas fêmeas no mesmo nível Por que que acontecia isso? Ele não sabia o porquê disso Então, ele foi estudando, foi estudando Se é a contaminação, se é a avaliação do ar Se é o nível residual da ar Vendo o nível residual da ar Não conseguia sentir o efeito Só que a polícia de agrofóxico do Rio Era tão pequena que talvez não afetaria a gargólica Mas assim, estudando esses 3, 4 anos Queríamos dizer o que? As gargólicas não consomem na água Eles consomem no peixe E o peixe consome o que? Outros peixinhos em lápis Esses peixinhos consomem o que? Largas de camarão Ou então os próprios prânticos As alvas marinhas Então, nessas alvas marinhas É que continha essa pequena quantidade de peixes Só que como ia acumulando Na cadeia alimentar Quando o gargólico pegava o peixe Já estava totalmente contaminado E o gargólico não come só o peixe Consome vários peixes Então, já está acumulando 25 milhões de peixes Mais do que Álcool Álcool Só mais um Só para complementar Existe uma negra na ecologia Que o produtor Quando é consumido pelo consumidor primário Por exemplo O consumidor primário Ela estoura 10% Quer dizer A alimentação do produtor Ele fica de 10% Ele fica 1% 100% Fica 10% Do consumidor de primeira hora Né? O material que ele absorve Vira alimentos E assim por diante Então, quer dizer É sempre a proporção É de 10% Quer dizer Que quando você chega No consumidor de quarta hora Como ser humano, por exemplo Você já condensou Todo aquele resívio Por isso que ele é muito mais letal O consumidor De cadeia mais alta É De nível mais alto Na cadeia Na rede próstata Que acumula dos outros Que acumula Se você compra, por exemplo Um material Aquela comida Que você comeu Daquela farda Aquele mágica A coisa No caso do micropustácio Comendo plantas, por exemplo Né? Com pedra Que tá lá Que é lindo Os caramitinhos Os caramitinhos Os caramitinhos Os caramitinhos Nesse tamanho O micropustácio Que só vê no micropustácio E mal Você vai ser jovem Eles, por exemplo Daqueles 100% Que ele comeu Só vai virar mil Só vai ficar No corpo dele Proteína, por exemplo Quer dizer no grego Proteínios, né? Aquilo que contribui Do meu lugar Então vai virar No teu corpo Só 10% A cada um mil Então depois Alguém vai Com o micropustácio Dos 10% Que ele comeu Daquela planta Daquele planta Esse consumidor secundário Só vai utilizar 1% E assim por diante Por isso que a concentração De resíduos tóxicos Que são materiais detalhivos Né? Porque esse geral Vão ficando mais concentrados Tipo assim Qual o Mercúrio, né? O Mercúrio não tem grado Que causa o lógico Na maca Aconteceu nisso No Tocantins No Brasil Aconteceu Agora, recentemente No Acre Ninguém conseguiu explicar Porque disseram Que no Acre Não tinha mais A gente próximo, né? E as pessoas Não conseguem explicar Por quê? Porque explicação Vai de quantas cartéis A grandes empresas Que estão explorando A custa da doença Não acontece com a África Não acontece com a Moderna Não Isso daí Isso daí É Eu tinha uma contagem No slide Onde ficou Porque eu tirei agora Uma entrevista Sobre a quantidade de concentração de percurso Nas aves Que está contaminando O ser humano Tá? Mas É Não precisa desse tudo Mas vocês entenderam Essa cadeia aqui É que é a mais importante Tá? Que é o final Aí O problema Desculpe De novo Já mudei Mas Aqui Apresenta É O problema Do orgânico Fosforado O orgânico Fosforado É o inseticida Inseticida que eu utilizava Em Primeiro aqui 8.75 É tomate Em 10 mil casos Tá? Em 10 mil casos 87,5% De ocorrência De câncer É vinda De tomate É É Um outro produto Que vocês acham Qual o produto Que vocês acham É de consumo excessivo? Alface Ah Ah Não Não Arroz Não Arroz Arroz Não tem aqui Alface Uma coisa Do dia a dia Que vocês não deixam de comer Ah Ah Senhora Carmesinha Carmesinha Vocês estão usando uma carmesinha boa Não é? Ah Aqui ó Carmes de boi Em 10 mil casos Em 10 mil casos 64,9% Dos casos Pode morrer Tão sempre Quem A possibilidade de morrer Tão sempre De ser devido A consequência Que é o verbo funcionar E a língua? E a língua? E a língua? Carmes de peixe Carmes de peixe Carmes de peixe Carmes de peixe O maior problema São os nitratos Porque os nitratos de peixe Porque os nitratos de peixe São utilizados Para a conservação Do peixe É É muito fácil De composição De abandecimento Então eles utilizam nitratos de nitratos Não Na carne de peixe Para conservar o material E o frango? O frango Vamos ver aqui Ah Aqui A carne de frango Isso daqui Não já falta É Tem a possibilidade De 11,2% Ah De 10 mil pessoas Que consomem combate? Não De 10 mil pessoas Que consomem combate Ah De 17 mil pessoas Que consomem combate? Isso De 17% Tá Muita dúvida É O de carne de frango São 11,2% É Então Não são estudos realizados O que tem? Feijão 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 é 12,3% Tá Só para a conformação Também Os genes causadores de doença Todos nós temos Todo mundo tem Os oncogenes Só que esses genes estão Tumindo Estão excessivos Isso Alguns produtos químicos Ativam esse gene Depois que se desenvolve doença Isso Então Quando você consome Alguns desses tipos De produtos químicos Quer dizer Esses resíduos Aí você está Provocando certos problemas Aí o que acontece? 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 Com você é a batatinha E um milagre É... 52,9% De ocorrências São custérizes Agora Vocês gostam de formatal Nut Não Comer aquele batatinha Feita Parece o melhor É a melhor Бerla Só que Aquela batatinha É especial Vocês sabem disso? Não Não Batatinha é muito mais frágil, é muito mais suscetível a doenças Então o que o ser humano tem que fazer? Colocar mais agrupal, colocar mais inseticida Inseticida é bom que eles colocam, colocam só tipo adulto O ciclo dela é em torno de 90 a 95 dias Aí você coloca um inseticida que dura 60 dias no sol Dura 60 dias no sol e entra o sistema vascular Quer dizer, se entra o sistema vascular, ele está na planta toda Aí, passou 45 dias Ele tem mais 30 no ciclo final dela Então coloca de novo o produto Aí tem mais 45 Tem mais 45 dias para a produção Só que o resíduo que fica lá tem mais quantos dias? Tem mais 60 dias Então, de graça, vocês levam mais 15 dias a mais do resíduo Na batatinha Tá? Aí vocês consomem aquela fritanda A proteína que existe lá dentro foi transformada Quando você trabalha com óleo E você frita ela, ocorre um novo processo Você saberá o que vai acontecer com o lá dentro Mas o resíduo vai lá Aí esse resíduo Incita esse oncogênio Que é o urbano Que é o urbano Que é o urbano Que é o urbano Esse urbano Esse urbano Esse urbano Aí Você vai ter um câncerzinho Atilatona Que é o urbano Que é o urbano Que é o urbano Tiratona Não Tá? Então Aonde que pode atuar esses resíduos? Na cabeça Nesses pontos assim Tá? No urbano Vocês sabem que existem uns pontos aqui no nosso organismo Onde existem as gâneras, né? Os principais gâneras Geralmente a mulher Que é problema de câncer nos humanos, né? E também tem os gâneros aqui De pai É Que quando Principal O que leva a uma situação de outro mundo Então Esses são os pontos Que estão um pouquinho fora Mas São os ombros duros, né? Que ficam ingressivos Então Não há muitos problemas É Estou Fígado A parte mais genitária É Próxido De homem, né? É Maróis e tênis de trânsito Isso Ah As osteoporose Não é porque Começa a correr Não é porque O problema de arco Tem que mexer Isso Já tem tudo localizado Onde não é o problema Isso Tá? E aí A gente quer Tecnologicamente Hoje a tecnologia molecular é Algo do negócio E Começa a fazer A cronagem Já A ovelha doente Vocês já ouviram falar Virou um botismo Só que Aqui A gente tem uma ovelha E um bode Tá? E estão cruzando Os ovos Tá? É De um bode Como uma ovelha E Obre o quê? Uma bode Ovelha? Uma bode Ovelha? Né? Que a gente não sabe nem o que vai dar isso daí E não existe na nossa letra Uma Uma forma de Seleção natural Desse jeito Tá? E a gente não sabe que tipo de Combinação Proteita Pra consumir o leite dele Então A carne dele É possível Dentro desse processo E a gente E nós Estamos de um jeito A esses Processos de evolução Então Junto com isso O que eu quero mostrar É que A própria natureza Tem a condição De segurar as doenças Do nosso organismo Um dos experimentos Que foi feito Né? Esse F11 aqui Parece bem científico Né? Mas isso daqui é uma doença Tá? Em um solo Normal Foi colocada uma doença Pra ver se essas plantas morriam tudo Mas não Não morriam tudo Elas conseguem sobreviver Mas então Por que que é uma doença Então Por que que é uma doença Então Por que que você usa uma doença Porque Você começa a trabalhar com hemicidas Ó Aqui tá escrito ó Hérnica Mas aqui é hemicida Você trabalha muito com a terra Trabalhando com o plantor Né? Começa a ocorrer compactação A terra que é dura Né? E Começa a usar adubo químico Falta adubo químico aqui Tem os outros lá É Adubo químico Fungicida Inseticida Né? Aí O que acontece? A planta não consegue sobreviver A natureza dela é Já tem as doenças Pra que Trabalhar Pra usar hemicidas Aí diminui a produção E Até que a doença Que tenta Mas não consegue Aí vira doença mesmo Né? Ela existe um microrganismo aqui Mas até aqui não é considerada doença Aí quando ocorre a combinação dos dois Vira doença Ah Então a doença está ativa Isso Assim como o Reveve está ativando as doenças dos dois Certo? Certo? É como o caso dos plantas A gente tem a A gente tem que criar um tipo de Que algo é só Que a gente volta E quando a gente ativa Que a gente tem Que a gente tem Que a gente tem Que a gente tem Então É Falta saber como vocês ativam ela Pra vocês Não fugirem da moda Porque Parece que hoje Câncer é menor Você tem Um pouquinho Fazer um tipo de terapia É uma coisa que ninguém quer Estates Estates Ou então Vamos falar de o que? Colesterol Diabético É É doença que Vamos ver Ele tem Presidente Deputado Demais Ainda bem Acabar com essa raça Então Você Você mesmo Sem a consciência Está criando esse tipo de condição Por que não trabalhar Com alguma coisa mais Saudável Então Qual a natureza É a ganância É a ganância Demais Que leva a esse tipo De processo É É Nós queremos só aproveitar a essência A palavra da Nancy E a explicação Para o que esteja acontecendo Você quer Uma produção de tomate Por exemplo Com uma quantidade Muita Basta Que é o ícone Então Se você Vai ter uma cultura Natural Você vai ter que fazer Sem destruir Por exemplo Uma floresta Com os índios básicos Caiposos Namibás Cultura de flareta Eles plantam No meio das águas Não destrói as florestas Então Utilizam Todo aquele aparato O controle biológico Para manter o equilíbrio Das doenças Que já existem Agora Se você vai Destrói a floresta inteira Para fazer a sua plantação de sódio Por exemplo Igual acontece aqui O que vai acontecer Os caras Vão matar os viados Que estão Atrapagando a plantação deles Vão matar as emas Que estão pisoteando as plantas Vão acabar com todo O equilíbrio ambiental Então Tem que se valer De química Que cada vez Depois de 3 anos Que os bebês plantam arroz Depois das queimadas No Mato Grosso Só nasce capim O fazendeus Comprar o alvaro E mesmo assim Capim ainda vai ter uma vida Uma vida fraca Mas o que é nosso discípulo? Você por exemplo Quando planta feijão Que não é só Não é só Não é só Não é só O sol que resolve Só o que resolve É amar Uma espécie Diferente Do lado do outro Você não pode ter monocultura E achar que vai dar certo Não é? Você fala Tipo assim Você tem uma diversidade biológica Muito grande Num solo de cerrado Igual a esse Não é? Aí você pensa Em mil hectares Você tem uma diversidade muito grande Tem animais Tem tudo Agora Você devasta isso E planta soja Mil hectares de soja O que que viu No monocultura? O que que vai ter de animais da dentro? Será que tem abrigo para animais? Será que tem Árvores Para que Os passarinhos possam pousar E ficar lá descansando? Então Essas coisas aqui Começam a sumir Do ambiente Natural Né? Mas assim Você tem que ter uma Uma composição alta Uma Uma estrutura Da sua É? Sim É Você pode Nesse caso Você tem que mudar Um pouco o conceito De produção Diagonal Não você entrar no sistema De produção A larga e escala E sim Você partir Para uma Uma composição Individual Cada um Trabalhando em uma parte Porque aí Você vai estar conseguindo produzir Ou então Uma comunidade Trabalhando dentro Desse Desse É Meio Oriente Desse tipo Micro bacias Uma bacia Desse Eles Dos D fora Para 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 Muito Pássaro E Cada um tiver uma consciência do que vocês estão consumindo e do que vocês poderão estar fazendo na própria casa. Por quê? Uma forma é... Você está usando... Você vai estar usando... Produção em pote também. Produção em pote. Seriam em bases. Vazinhas pequenas. Assim como... O próprio produtor lá. Pode ter uma área grande. Mas com diversidade muito maior. Não uma monocultura. Igual nós mesmo temos produtores. Com 14, 15 tipos de... De brângulas. Até fruteiras. Envolvendo fruteiras. Envolvendo verduras. E... E... Trabalhando com... Há tratamento. Não. O que eu quero saber é que... Esse estado... Cultura alternativa. Vai ir para... Sofrer a necessidade de cidades. Sim. Tem que a cidade... Certo. Daria? Daria. Porque... Tipo assim... Nós temos um produtor de morango. A média de produção... Aqui do Instituto Federal. Está em torno de 15... A 16 toneladas por hectare. Tá? Aí... Trabalhamos com o produtor... Chegando... A 72 toneladas por hectare. De morango. Então... Se você sistematizar e trabalhar bem com o produtor... Então... Vai estar... Replicando... Ou patricando... Esse sistema... Essa produção... Então... No mínimo... Vai estar igualando... A produção profissional. Tem que ficar se afastando... A verdade... É... 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 Então... Uma... As coisas que eu queria almoçar... Assim... Igual... Isso daqui... É... A sombra da altura... A sombra da altura... A sombra da altura... Seria a produção grande. E o peso total. Então... É... Algumas vezes oporem... Em que... A... 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 A própria herbicida... Você vai estar aumentando a produção. Tá? Só que... Quando você tem... É... É... O fungo lá... E se a herbicida... Realmente ajudasse... Ela tinha que produzir muito mais... Do que... Só a herbicida... Não é? É... Isso daqui... É um experimento... É um experimento... É um experimento que eu fiz... Usando a herbicida... Usando... Usando... Os micro-organismos... Tendo o solo... Tá? Ela... Vai causar doença... É... Vai causar doença... Mas... Como vocês viram nos sinais anteriores... Só a doença... Ela não causa... Só o patógeno... Quer dizer... Só o patógeno... Seria a doença... Se ela existisse... Sozinha... Não causaria doença... Doença... Doença em si... Só que... Com a presença da herbicida... Não está... Seja criticando... A planta... Quer dizer... A doença... Só teria... Só atuaria... No sentido de eliminar o fraco... Isso... Permitindo que a natureza... Continuasse como ela é... Na... Na região nativa... Ela continue existindo... Com apenas... As defesas... Isso... Isso... e não selecionado pelo nome o que está acontecendo hoje com as grandes multinacionais a Cibagaya, a Baia a Tavena, Ocha e entre outros então, dominando o mercado, está assim eu produzo essa semente agora, com essa semente eu venho com o Papá de Atais esse Papá de Atais é o que? é o meu abuso é o meu produto químico e a minha emissiva tem que comprar todo mundo tá? e todo mundo fica dependente disso até o técnico é, até o técnico porque aí vai vender o pacote produtor e o produtor tem que se virar isso fica totalmente dependente aí o problema do momento de mentira aquele gás que o produtor que a bolsa usa é para estupar de pimentão pimentão, tomate, lousa e tudo é que ele tem esse nome aí, ela fala assim como ela pega a cavalo do ozônio quando a pega e a degrada 1% da cavalo do ozônio ela está causando sempre um caso de cegueira 30% é e se for 10% 300 mil casos de câncer tá? aí a gente vai vendo outros produtos como BHC e DDT esse daqui é o leite materno presença de BHC e de DDT que são inseticidas estão presentes no leite materno aqui ó 1946 1962 ainda está presente essa quantidade de BHC no leite materno então a criança que nasceu nessa que nasceu dessa época deve estar deve estar com um pequeno problema ou então deve estar com alguns problemas e sem falar na parte de a Ana Luíza por exemplo que ela está em corpo da vida no mundo inteiro no Brasil ainda fica ainda fazer manifestantes sem exceção médica certo, perfeito então existe esse negócio e existe isso também a criança com alergia com problemas de energia com problemas de energia e que só melhorou na medida que a mãe começou a alimentar a se alimentar produtos mais saudáveis e aí nós entramos na parte da agricultura natural na agricultura ancestral onde o princípio dela é manifestar a força do sol do céu conservar o centro público não utilizando matéria de pinturas como a luz dessa forma já que não existem obstáculos ele pode manifestar brevemente sua capacidade digital quer dizer ela vai entrar na natureza a força da natureza vai começar a ativar os tempos do céu né então você não está você não está poluindo o ambiente e você não está poluindo o produto que você vai comer então seu corpo vai estar poluco também seria o aumento de descanso aí o que que é essa área ela vem é do princípio de oferecer a grande natureza e também esse intensivo existe ovário só e que esse essa energia vital essa energia vital é que vai estar se alojando no seu organismo então poder de poder de eliminar as toxinas que tem no seu corpo o seu corpo vai estar trabalhando para isso eliminar o seu corpo vômito e outros mais então tem o seu próprio corpo o seu próprio corpo começa a trabalhar para desinformificar o seu corpo sempre todas as suas bases isso também tem questões tudo que você está escritando é isso aí aí você não tem problema esse slide ficou um pouquinho ruim é um remolho tudo furado você usa esses amiotóxicos todos mas o remolho é tudo furado não dá para solucionar e tem uma nagartina aqui que ela consome tudo e causa doenças como essas aqui que é doença muito seriosa como ele falava um pouquinho não 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 não